Oi gente, hoje eu vou te ensinar a como usar corretamente a panela de pressão ao usar sua panela de pressão com segurança garantida, tá? Eu vou te contar sobre as melhores panelas de pressão do mercado e o motivo delas serem melhores, gente. Mas eu vou também listar os cuidados e as observações que você deve sempre estar atento ou atenta com qualquer panela de pressão porque se você souber desses detalhes, nunca vai deixar acontecer um acidente com a sua panela de pressão independentemente da marca dela, tá? Desde, claro, que tenha o selo de segurança do Inmetro, eu vou falar sobre isso. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje porque eu tenho esse trauma de infância criado no dia que minha mãe estava na cozinha quando a panela de pressão que ela usava explodiu. A panela de pressão pode explodir, gente? Eu vou falar sobre isso, tá? A minha ideia aqui é a gente ficar seguro para usar a panela de pressão como eu sou segura hoje em dia, tá? A imagem daquela cozinha que minha mãe passou por esse acidente está até hoje na minha mente, tá? Nós tínhamos um enorme chaminé assim, ó, em cima do fogão, sabe? De metal tipo uma coifa mesmo, mas sem o depurador porque era só um buraco assim, ó, de chaminé mesmo, no meio. Essa enorme coifa estava completamente amassada. O teto da cozinha, gente, estava todo sujo. O fogão, ele amassou todo assim, ó, pra dentro, sabe? Nossa, e minha mãe estava no meio disso tudo. Teve muita sorte porque queimou, mas queimou pouco, né? Queimou só os braços. Mas ela ficou também traumatizada, né? A cena era tão cruel, sabe? Parecia que quem visse aquilo ali tinha dado algo pior. E eu sei que, infelizmente, muita gente como eu tem casos iguais ou piores, né? Pra contar. E que também morrem de medo de usar uma panela de pressão por conta disso. E é por isso que eu faço esse vídeo, pra gente aprender o que realmente importa saber na hora de usar uma panela de pressão. Você vai saber tudo que é importante aqui, tá? Não vai ter mais risco de acidente. Eu me lembro que no dia do acidente da minha mãe, gente, com a panela, né? de pressão, eu fiz um acordo comigo de nunca usar uma panela de pressão na minha vida. Realmente, eu relutei demais. Quando eu morava sozinha, eu cozinhava o feijão por horas e horas na panela comum. Mas hoje em dia, eu uso a panela de pressão com tranquilidade. Porque eu sei como tudo funciona, gente. Eu sei o motivo de acontecer acidentes. E, portanto, eu me libertei mesmo dessa crença de que toda panela de pressão explode. E não é isso, tá? Ainda mais hoje em dia. Porém, antes de eu relaxar quando eu usar uma panela de pressão, eu tive medo, né? Por muito tempo. Especialmente ver outra pessoa usando panela de pressão. Meu marido, por exemplo, ele sempre amou cozinhar. Quando a gente namorava, ele já cozinhava. E eu criticava o uso da panela de pressão por ele. Porque eu tinha medo por ele estar usando. Mas depois que a gente se casou, ele foi me ajudando a entender a lógica de uma panela de pressão. Então, a primeira vez que eu usei uma panela de pressão sozinha, eu não vou falar que eu estava tranquila não, tá? Porque eu fiquei um pouco temerosa. Então, eu liguei o fogo. Depois, eu deixei a panela sozinha na cozinha. Eu não fiquei ali. Voltei para desligar. E só voltei na cozinha depois que a pressão da panela tinha ido toda embora. Mas nesse dia mesmo, eu comecei a querer entender tudo sobre a panela. E eu aprendi a verdade por trás do funcionamento dela, gente. Eu aprendi a usar corretamente a panela de pressão. E eu nunca mais fiquei com medo, sabe? Nunca mais saí da cozinha durante o cozimento dos alimentos da panela de pressão. Porque é importante também, é um cuidado que a gente deve ter de vigiar, tá? Eu vou falar sobre isso. E uma grande verdade na vida da gente é que conhecimento nos liberta. Derruba crenças sem fundamentos que apenas nos limitam. E uma das minhas vivências de liberdade nesse sentido é a que quero compartilhar com vocês hoje. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível a partir de agora, tá? Porque eu fiz essa história toda sobre cada conhecimento realmente necessário, importante, sobre a panela de pressão que você precisa saber. Mas antes, já curte esse vídeo aqui pra mim, tá? Pra dar aquela força pro canal que eu tanto gosto, que você tanto deixa aqui seu carinho em forma de like. Então coloca o dedinho aí, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Porque essa informação aqui é muito útil mesmo pra todo mundo, tá? Eu te agradeço. E vamos trazer mais vídeos cheios de conteúdo bom aqui pra vocês, tá? Então se inscreva no canal pra não perder nenhum. E vamos lá, porque o primeiro ponto importantíssimo, tá? Que já garante mais de meio caminho na segurança de usar uma panela de pressão, eu vou te contar qual é agora. Então a primeira dica pra você hoje é... Só compre uma panela de pressão que tenha o selo do Inmetro, eu já falei, né? Estão aparecendo pra você agora os selos que o Inmetro usa. Olha aí, desde 2010, tá? Desde 2010 que há testes de laboratório na fabricação das panelas de pressão no Brasil. Então você só compre uma panela de pressão se tiver esse selinho, tá? Mas aí você me pergunta, Thalita, existe panelas de pressão melhores que outras? Sim, gente, claro, existem. O selo do Inmetro apenas garante os requisitos mínimos de segurança, mas que já é muita segurança, tá? Então se tiver o selinho, é uma panela segura, mas é claro que existem panelas mais modernas, eu vou falar aqui delas pra vocês. Elas possuem válvulas de pressão secundárias e até terciárias, tá? O que já elimina quase 100% das chances de uma explosão. Sabe por quê? Você sabe também pra que serve a válvula de segurança? E você sabe por que acontecem explosões de panelas de pressão? Eu vou te explicar tudo isso, porque depois que você aprende exatamente essas questões, você fica muito mais tranquilo. Mas antes, eu vou te mostrar minhas três panelas de pressão. Vocês estão vendo aqui duas, né? As mais seguras que eu encontrei pra comprar, essas três, tá? Duas delas são da Tramontina, são essas duas aqui. E uma elétrica que vocês estão vendo aí é da Midea. Eu deixei todas elas na descrição desse vídeo pra você, pra você apoiar o canal. Vigie o preço, porque são os melhores preços do mercado, tá? Dessas panelas. Então, vigie aqui na descrição. Caso você esteja, né? Pensando em comprar uma panela de pressão nova. Essa aqui, por exemplo, ó. Da Tramontina. Tem 4,5 litros. É a minha preferida. Ela é muito bacana. É essa aqui que eu acho, se não me engano, que aparece no Masterchef, tá, gente? Porque a Tramontina patrocina o Masterchef. Não sou patrocinada pela Tramontina, mas eu gosto muito da marca. E é por isso que eu fiz a escolha dessas duas panelas. Mas a minha elétrica da Midea também, eu sou apaixonada por ela e você vai saber por quê. Então, essa aqui tem 4,5 litros, tá? É a minha preferida mesmo. Essa aqui, também da Tramontina, tem 6 litros. E eu tenho a panela de pressão também da Midea elétrica, que também tem 6 litros. Por que que eu tenho tanta panela de pressão? Porque a de 4,5 litros, que eu uso mais no dia a dia, né? Me atende muito bem. Mas a gente, eu e meu marido, a gente cozinha muito pra, né? Amigos e tal. Então, às vezes, a gente precisa de uma panela maior. Então, por isso, resolvemos comprar essa aqui maravilhosa de 6 litros. Eu achava que eu ia usar pouca panela de pressão elétrica. Mas hoje em dia, eu só cozinho feijão nessa aqui, gente. Porque eu não preciso vigiar o tempo de cozimento. Ela desliga sozinha. Deixa o feijão no ponto que eu quero. Eu escolho ali, ó. Se eu quero ao ponto, se eu quero mais cozido. Você escolhe o ponto. Então, isso me dá mais tranquilidade. Pois eu ligo ela, né? Normalmente, quando eu ainda tô limpando a casa. Então, tô lá dentro. E aí, eu não me preocupo, né? Se eu esquecer. Porque panela de fogão, a gente tem que vigiar. Essa aqui, não precisa tanto. Carnes também, eu gosto de cozinhar nela. E outra grande vantagem dela, gente, dessa elétrica, é que ela cozinha não apenas na pressão. Ela faz cozimentos comuns, fritura sem pressão, né? Porque fritura não é uma boa coisa de fazer em panela de pressão. Apesar que eu sei que muita gente faz. Então, essa elétrica, você tem a opção de fritar sem pressão também. Então, é muito legal. E é só posicionar a válvula, né? Escolhendo ali se eu quero pressão ou sem pressão. Agora, gente, pra quem ama cozinhar pratos com feijoada e outros pratos de panela de pressão que variam de tempo de cozimento, né? Porque depende mesmo do que você tá cozinhando, qual tipo de carne, se é milho, se é batata, enfim. Cozinhar não é aquela coisa certinha, igual a matemática, né? Então, portanto, a panela de pressão elétrica não vai nos atender nesses casos. Não me atende, pelo menos, tá? Tudo isso que eu faço. Aí, o que que acontece? Nesses casos, a panela de pressão de fogão vai nos atender muito melhor. E essas duas escolhas aqui que eu e o marido fizemos, ai, gente, elas são muito boas, muito seguras mesmo, tá? As duas têm válvula de segurança e um escape de segurança a mais, né? Uma válvula secundária aí e outros sistemas de segurança muito interessantes. O que garante que a panela, né, não vai explodir desde que a gente tome os cuidados necessários, que é o que eu vou falar agora pra você. Depois da dica 1 de olhar se a panela de pressão que tá comprando tem o selo do Inmetro, gente, eu quero já te dar a dica 2. Troque a válvula de segurança da sua panela de pressão a cada 5 anos, tá? E pra facilitar a sua vida, eu sugiro que você compre panelas de pressão cuja marca é fácil de ter manutenção da válvula no Brasil. Por isso que eu gosto muito da Tramontina. A maior causa, gente, quase sempre de acidentes com panelas de pressão acontece porque a válvula de segurança tá vencida ou tá entupida. Eu vou te ensinar daqui a pouco a limpar adequadamente, corretamente a válvula de segurança da sua panela de pressão, tá? É tão simples, gente. Você vai, assim, você nunca vai deixar entupir sua válvula de segurança da panela se você fizer desse jeitinho. Eu tenho um truque mesmo que facilita hoje em dia pra mim pra limpar essa válvula. Você vai gostar. Então a dica aqui, essa segunda, é comprar uma marca de fabricação nacional, uma Tramontina. Não tem patrocínio nesse vídeo, tá, gente? Mas tem várias marcas legais de panelas que é fácil ter manutenção. Então olha aí, faça a sua escolha. Eu, se você seguir a minha escolha, tá na descrição pra você minhas panelas. Eu te aconselho porque eu realmente recomendo, eu adoro elas, tá? E não só pela segurança. Vou falar por que também que elas são maravilhosas, além da segurança. A grande vantagem dessas duas aqui que eu acho, gente, é que elas são de aço inox e são de fundo triplo. Isso garante durabilidade quase que eterna, tá? É pra vida toda. Vale pagar um pouco mais por panelas de pressão de fundo triplo de inox, tá? Por quê? Começa isso aqui. Inox não estraga, tá? Ela é de inox por dentro, por fora. O fundo triplo tem uma camada de alumínio, sim, mas o restante é inox também. E é sensacional o cozimento, evita queimar. Ai, gente, é realmente maravilhoso. É muito melhor uma panela de pressão de inox do que de alumínio, tá? Eu já tive panela de alumínio e também de alumínio com revestimento de teflon. Mas eu não indico mais. A de teflon, ela arranha por fazer muito mal pra saúde, né? Depois que arranhou, começa a soltar o teflon. A gente não pode usar mais, tá? E a de alumínio nem se fala, né? Faz muito mais mal pra saúde a longo prazo. Então, todo mundo, aos poucos, hoje em dia, tá indo, tá substituindo, né? Toda panela de alumínio da casa por panela de inox, como eu fiz. As últimas panelas que eu troquei foram as minhas panelas de pressão. Então, essas aqui tem mais ou menos dois anos e pouco. E elas parecem novas ainda. Inox é maravilhoso, tá? Olha aí a dica. Sabe como é que você deixa o inox sempre bonitinho? Por rifa nessa panela de inox, qualquer que seja ela, tá? Vinagre puro ou eu uso o vinagre com álcool, que é a misturinha. Se você usar, lembra de usar sempre longe de fogo, tá, gente? Nunca uso essa misturinha minha aí de limpa-vidros, que também deixa o inox maravilhoso perto de fogo, tá bom? Eu vou deixar a receita do meu limpa-vidros caseiro na descrição desse vídeo pra você, tá? Vou deixar o link pro vídeo dele. A dica três, então, é sobre como lavar sua válvula de segurança e os escapes de segurança, né? Que sua panela de pressão possa ter aí. Eu vou te ensinar tudo. Primeiro, eu quero te mostrar dessas imagens aí que você tá vendo. Porque antes da gente lavar a nossa panela de pressão do jeitinho que eu vou te ensinar, a gente precisa saber onde tá a válvula de segurança dela. Essa aí é a imagem de uma panela mais simples, mas se comprada com o selo do Inmetro, segurança atestada, tá ótimo, tá, gente? Não precisa ter as outras válvulas de segurança, válvulas de escape, chamadas aquelas minhas panelas, tá? Mas a gente precisa conhecer a nossa panela, tá? Onde é o nosso pino, né? A válvula com o pino, onde escapa um pouco de vapor. Sempre que a gente conhece melhor a nossa panela, a gente sabe onde a gente deve lavar melhor, tá? Eu uso essa escovinha de plástico aqui que vem num kit de três escovinhas, gente. Duas de asco e uma de plástico, tá? Eu deixei também esse kit, ele é super baratinho esse kit de três escovinhas. Ela limpa muito, muito bem. Melhor que escova de dente, tá? Mas se você não quiser comprar escovinhas como essa aqui, você pode usar sim uma escova de dente, mas usa uma mais firme, tá bom? Funciona muito bem também. A válvula, gente, ela precisa ficar sempre limpinha pra não entupir. É a maior causa de acidente, eu já te falei, né? Com panela de pressão, é o entupimento dessa válvula de segurança. Então, depois de conhecer a sua panela, vire a tampa e comece a limpar pela válvula de segurança ali, né? Todos os pinos de baixo, gente, você vai limpar, tá? Porque aí você vai ver que algumas panelas têm essas válvulas extras, né? Como essas duas minhas têm, tá bom? E aí você vai limpar desse jeitinho, ó. Coloca o detergente na sua escovinha, um pouco de água e esfregue bem, tire toda gordura, tá? Todo resíduo de matéria orgânica que tiver acumulado em cada um desses pininhos. E aí, ó, esse pino da válvula aí, ó, embaixo do pino, né, que sai vapor, você tem que passar um palitinho. Você viu que eu passei, né? No buraquinho pra que você garanta que não tá entupido a saída de vapor, tá? E aí, limpe as válvulas de segurança do mesmo jeitinho, tá? E eu gosto muito de pegar essa escovinha e limpar os cantinhos depois de tirar a borracha, tá? Então, limpe muito bem. Essa panela já tava limpa, gente, então eu tô apenas simulando, tá? As saídas também, ó, outra saída de escape ali, ó, que é mais uma segurança que essa panela aí tem. Eu acho sensacional isso. E aí, a borracha é uma das coisas que muita gente não limpa adequadamente, tá? Tem que limpar por fora e por dentro da borracha, tá? Então, eu gosto de limpar com as mãos, eu acho muito mais eficiente, tá? E aí, depois de lavar, você deixa secando. Pra que depois de seca a sua panela, você devolva a borracha pra tampa, tá? Eu vou te dar agora um truque do jeito que eu gosto de lavar as minhas panelas de inox. Tá vendo esse dispenser aí, que é uma escovinha com dispenser de detergente? Eu vou te dar uma dica. Eu coloco nele vinagre, tá? Meio a meio, vinagre e detergente pra lavar minhas panelas de inox. Porque aí, ela já vai secar ali no escorredor sem eu precisar polir, né? Fazer secagem com pano pra deixar brilhante. Porque o vinagre já vai ajudar pra que essa panela de inox seque brilhante, gente. É um truque muito legal. Eu gosto muito dessa escovinha, deixei essa escovinha na descrição do vídeo pra vocês. Sempre lavar assim direitinho, gente, e trocar também a válvula a cada cinco anos, tá? Sua panela de pressão vai estar sempre segura pra ser usada. E sabe por que as panelas de pressão, como aquela da minha mãe, né? Explodiam mais facilmente lá no passado? Primeiro, porque eles não tinham controle de qualidade com o teste de laboratório, né? O Inmetro faz só desde 2010. E segundo, porque não tinham válvulas de segurança secundárias, tá? Panelas modernas, elas são feitas pra eliminar a chance de acidente, tá? Mas o pino principal não funciona, você sabe que tem outro escape de vapor. E isso vai eliminar também qualquer chance de acidente. A minha quarta dica pra você é... Não coloque muito conteúdo na sua panela de pressão. Ou seja, não ultrapasse a linha limite do líquido, tá? Isso é muito importante também pra segurança de todos. Se você coloca mais do que o recomendado, a pressão vai aumentar além do que a panela sustenta, né? Foi testado no laboratório. E por mais que a panela moderna, ela consiga ir eliminando pressão excessiva, né? Se tiver muito líquido, gente, pra passar aí o limite, vai sair junto com a pressão muito líquido, né? Vai transbordar pra fora. Então, esse líquido excessivo que tá saindo pra fora ali junto com a pressão, vai acabar entupindo o pino, gente. É isso que acontece. Entupa o pino. E aí sim, sua panela de pressão vai ter grande chance de se esquecida lá, se não desligarem o fogo nesse momento, poder explodir. Se você costuma sempre o tranvassar, né? Esse limite aqui que falam, né? O que que acontece, gente? Você ultrapassa um pouquinho, acedir um pouquinho ali, tá dando certo, né? Não tá dando problema não, você continua enfeciado. Mas se você tem esse costume, quer dizer que sua panela tá pequena, né? Essa linha, por exemplo, de 4,5 litros, essa aqui de 6 litros, talvez te atenderia melhor. A quinta dica, então, é a seguinte. Assim como não se pode colocar muito líquido na panela de pressão, né? Pouco líquido também pode ser um problema grande, gente. Você precisa pelo menos de uma xícara de água ou de outro líquido aí, né? De molho pra usar sua panela, pra ligar ali o fogo e colocar seu alimento. Então você precisa de pelo menos uma xícara de líquido, tá? Mas também precisa vigiar de perto. Por quê? Se o vapor não estiver saindo com essa quantidade de líquido que você colocou, que é pouquinha, né? Uma xícara, você precisa abrir a panela na hora, tá? Libera a primeira pressão, claro, deixa escapar antes de abrir a panela pra acrescentar o líquido, né? Que evaporou ali pra continuar o cozimento. Nunca deixe sua panela com o fogo ligado ali, nesses casos em que a pressão já não tá saindo. Por quê? A água secou, isso quer dizer que a água secou. Isso pode causar acidentes também. E seis, gente, a dica seis. Pra abrir sua panela de pressão, você tem três maneiras seguras, eu vou te ensinar agora, tá? A primeira, tire simplesmente a panela do fogo, né? E deixa ela ali num cantinho, tá? Pra que a pressão saia naturalmente, né? Vai demorar um pouquinho, mas depois que saiu, você pode abrir a panela. Segunda forma, libere a válvula da pressão que algumas panelas, como essa minha aqui, tem, gente. Tá vendo, ó? A pressão dois, eu vou liberar aqui, ó. Vai ficar no zero. Então tá saindo mais rápido aqui a pressão com a minha válvula aqui de liberação da pressão. E aí sim, depois que o vapor sair completamente, né? Você tem segurança pra abrir a tampa da sua panela. Ou você pode usar uma terceira forma também, como vem escrito em alguns manuais de panelas de pressão. E muita gente acha que tá errado, mas é muito seguro, deixa que você faça desse jeito, gente. Você pode jogar água fria, tá? Ó, água corrente da torneira sobre o pino da válvula de pressão depois de desligar o fogo. Leva pra sua pia, abre a torneira aqui em cima. Mas tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado nesse caso. Apesar de agilizar, né? Essa técnica agiliza totalmente. A mais rápida que tem, eu uso muito, inclusive, porque às vezes a gente tá apressado mesmo cozinhando, né? Solta muito rápido a pressão, né? Então, por conta disso, a água fria tá sendo jogada aqui. A pressão sai muito fácil. E o que que acontece? Tá tudo muito quente aqui dentro. Panelas como essa moderna, gente, não tem muito risco. Por quê? As tampas são pra fora. Mas aquelas panelas antigas em que a tampa tá aqui dentro, né? E aí, o que que acontece muito com esse tipo de panela? Tá ali, você tá jogando água. A pressão sai. Você tá com a tampa desbloqueada. Desbloqueada. A tampa perde a pressão e cai dentro do líquido quente e espirra. Então, causa acidente de queimaduras assim também. Então, toma muito cuidado se você for fazer isso. Tem gente, tem fábricas, né? Que recomendam no manual usar luvas pra fazer esse tipo de coisa. Mas panelas modernas assim que a tampa é pra fora, gente, a chance disso acontecer é zero, né? Porque você vai esperar a pressão sair, vai tirar com delicadeza, né? E ficar longe do vapor. Lembra que qualquer que seja a maneira que você escolher aí pra abrir sua panela de pressão, você nunca pressiona a tampa da sua panela de pressão, especialmente daquelas panelas antigas que eu falei que a tampa cai pra dentro, tá? Se precisar de força pra abrir sua tampa, isso quer dizer que a pressão ainda não saiu completamente. Então, espera um pouquinho, tá? Deixa que a pressão saia toda mesmo pra você tentar abrir novamente a sua panela. A dica 7 pra você é ler o manual da sua panela de pressão, gente. É impressionante o quanto a gente aprende com o manual de cada panela, tá? Cada uma tem informações um pouquinho diferentes. É importante a gente conhecer o produto que a gente tá comprando, tá? Porque isso dá segurança pra gente usar e fazer, né, o uso dela com maior precisão mesmo. E aproveitar tudo que ela nos oferece, tá? A oitava dica pra você é sempre que lavar sua panela de pressão, observar que a borracha da sua panela tá ressecada, tá com sinal de ressecamento, tá? Normalmente as fábricas recomendam trocar a cada ano. Algumas panelas de pressão, como essas aqui, ó, que tem umas borrachas mais resistentes, mais maleáveis, aí a durabilidade da borracha é mais, chega a ser dois anos, tá? É a indicação pra troca. Então, observa tudo na sua panela. Veja se ela tá com algum amassadinho, amassados também podem prejudicar o fechamento da tampa, tá? Então, observa se tá com algum amassado, especialmente na área da tampa. Isso é muito importante. Porque observando o estado, né, da sua panela, se você virar algo duvidoso, você vai saber, né, que não é bom usar nesse momento. É bom levar a sua panela pra uma manutenção. Agora me conta, depois de saber tudo isso que eu te falei nesse vídeo, você tá mais seguro pra usar sua panela de pressão? Isso realmente fez diferença na minha vida, viu, gente? Aprender essas coisas me fizeram ter muita segurança pra usar, ter tranquilidade mesmo. Então, se você comprar uma boa panela e seguir as dicas que eu te dei, não vai mais ter medo, vai cozinhar tudo com tranquilidade mesmo. Com certeza, aconteceu comigo? Então, deixa seu like, comenta pra mim nesse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até! Tchau, tchau!